Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no resto do Oriente Médio. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E Israel identificou mais um enorme túnel aqui em caniunes, com mais celas onde ficavam reféns israelenses ali na região e continuam, de forma geral, os trabalhos por aqui. Uma coisa impressionante foi um ataque que foi feito aqui em Rafah, um ataque direcionado visando comandantes de grupos terroristas ali na região, atingiu o carro e matou os comandantes. Mas esse ataque aqui não deve ser confundido com outro ataque que aconteceu em Bagdá. Em Bagdá houve um outro ataque, deve estar aqui no mapa da Síria, houve um outro ataque que matou dois altos comandantes do Hezbollah no Iraque, das milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Então, mais uma grande tarefa aqui, mais dois terroristas eliminados. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no www.revolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, começando aqui por Israel, na faixa de Gaza, mais uma vez, um monte de operações por aqui, mas nenhuma mudança significativa em termos de controle de terra por Israel aqui. Esse daqui é um vídeo de uma oficial do exército israelense. No centro do Hanunet. Deixa eu tirar o som aqui. Ela mostra o túnel que foi identificado ali com celas para os reféns israelenses lá do Hamas. Então, ela está mostrando aqui o túnel, aqui as celas onde em algum momento os reféns estiveram aqui. Uma infraestrutura muito grande realmente, feita pelo Hamas ali, os túneis que eles atravessaram ali, uma rede enorme, possivelmente usando a ajuda internacional fizeram esses túneis. Tinha também muitas armas ali. Enfim, realmente uma infraestrutura enorme que certamente precisaram de muito dinheiro para fazer isso. E onde é que pode o Hamas, um grupo terrorista que domina uma região relativamente pequena, que é a faixa de Gaza, como é que eles conseguem dinheiro? Só pode ser com ajuda. É o dinheiro da ajuda que está chegando ali e o dinheiro do Irã também. Eles estão pegando evidências de DNA para saber quem foram as pessoas que estiveram, quem foram os reféns que estiveram nessas celas ali, nesse túnel. Realmente muito triste está aqui uma outra imagem desses túneis, mostrando justamente os israelenses entrando ali e chegando ali onde estiveram os reféns, onde eles estiveram presos ali na região. Enfim, um monte de evidências de presença humana dali. Aqui tem uma imagem de como seria esse túnel, na verdade. Olha só, enorme o túnel aqui, bem no centro de caniunes. É um complexo de túneis, que você pode ver aqui, onde teriam as celas aqui, onde estaria a cozinha, estaria aqui. Aqui é o banheiro, desculpa, a cela e o banheiro ficaria nessa região aqui. E tem outras celas aqui, cada uma dessas coisas aqui é uma cela que eventualmente eram mantidos os reféns, Israel. Aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui, porque dá para ver pelo item aqui. Aqui é o túnel, a entrada do túnel, nesse ponto aqui são as duas entradas do túnel que eles identificaram. O túnel em si, então essa parte branca aqui é o túnel em si. E isso daqui são onde haviam os quartos, as celas dos prisioneiros ali. Então, realmente, é um absurdo você ver como é que... A essa altura, já com meses e meses de inspeção, o exército israelense ainda está encontrando estruturas deste tamanho ali na região de caniunes, em toda a faixa de Gaza, no final das contas. Aqui é uma das celas em que foram identificados. Então, realmente, o trabalho está dando resultado. Aqui, mais uma visão desses túneis aqui, é o mesmo túnel aqui, está só uma outra visão mostrando aqui. Um monte de coisa da UNRWA que foi usada na construção do túnel, reforçando mais uma vez o fato de que foi usado dinheiro de ajuda. A UNRWA está envolvida diretamente em terrorismo ali na faixa de Gaza, deixando claro aqui os pontos que eles mostraram aqui. Aqui, um monte de remédios obtidos através da UNRWA, os sacos usados na construção dos túneis e coisa e tal, o nome está intrinsecamente ligado ao terrorismo ali na Palestina. Não foi por outro motivo que o Netanyahu deu a ordem para suspender qualquer cooperação de Israel com a UNRWA. É lógico, o Israel já não doava dinheiro para a UNRWA, mas ainda tinha cooperações que permitiam ao NRWA, ao órgão da ONU, agir ali na faixa de Gaza. Não vão ter mais essa possibilidade. É o que eu falo, a esse momento não tem mais como suportar a UNRWA, ela vai ter que ser desmantelada completamente, talvez uma outra organização ser criada no lugar. Bom, houve aqui um ataque feito pelo exército israelense contra um veículo em Rafah, justamente visando terroristas do Hamas. Aqui está o pessoal pegando os feridos, acho que no caso mortos, e levando lá numa ambulância, mas certamente esses aqui são aqueles ataques que Israel faz quando sabe quem são as pessoas que estão ali e atingiram isso daí. Pegaram o cara, com certeza. São até aqueles mísseis Hellfire que são com lâminas, eles não são explosivos, eles não explodem, justamente para não ter efeito colateral, não matar civis próximos, mata só quem está no carro mesmo. Mas é importante não confundir isso daqui com o ataque que a gente vai ver daqui a pouco, o que aconteceu em Bagdá. Bom, aqui tem mais um monte de imagens das ações israelenses ali na faixa de Gaza, captura de reféns aqui em um monte de lugares e coisa e tal, e mostrando que o trabalho que eles têm feito até aqui, de fato, Israel está conseguindo cumprir o prometido, identificar essas pessoas ligadas ao terrorismo e destruir a infraestrutura do Hamas. É lógico, é um processo demorado, todo mundo sabe, houve perdas pelo lado de Israel também, mas a coisa está caminhando. Infelizmente, o ideal seria que fosse mais rápido, é lógico, mas está caminhando. E, infelizmente, uma notícia ruim que a gente tem é que pelo menos 32 das 136 pessoas que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas foram mortos já, ou seja, um quinto dos reféns detidos em Gaza estão mortos. Infelizmente, isso é uma coisa inevitável nesse tipo de conflito, não tem muito como evitar isso daí, mas é lógico, a culpa é do Hamas, o Hamas que sequestrou essas pessoas e colocou eles dentro de uma organização lá, terroristas na faixa de Gaza. Não apenas os civis palestinos são efeito colateral, mas até os próprios israelenses que foram sequestrados também acabam sendo efeito colateral dessa guerra. Não tem como fazer de outra forma. O Instituto para Estudo da Guerra aqui fala sobre o ataque feito contra o Kataib Hezbollah. Kataib Hezbollah é justamente o Hezbollah, ou grupo, apoiado pelo Irã no Iraque. E foi atingido no dia 7, atingiram um carro especificamente e faz parte também do ataque feito pela resposta americana ao ataque feito contra a base americana ali na Jordânia. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, a Torre 22. Outra coisa que fala aqui é que Israel rejeitou aquela proposta do Hamas para um cessar fogo. A gente já tinha falado que a proposta era totalmente absurda. a soltar todos os prisioneiros palestinos das prisões, proibir judeus no monte do templo. Uma coisa absurda, não tem lógica nenhuma. Certamente seria negada por Israel. Foi claramente só uma jogada para o Hamas dizer que está tentando a paz e coisa e tal. Falando dos ataques ali na região da Síria, de Dez-Ezor, aqui teve mais um movimento pedindo a Jihad, pedindo a destruição dos americanos no Iraque e coisa e tal. Eles continuam prometendo atacar os americanos ali. E também dezenas de famílias de civis ali na região de Al-Bukamal, no leste da Síria, estão fugindo da área justamente devido à presença das milícias do Irã, da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que fizeram vários quartéis generais ali. O pessoal sabe agora que aquilo vai ser alvo dos americanos e os civis estão fugindo. Isso não deixa de ser uma boa notícia. Se você vê aqui no mapa da Síria, a gente está falando dessa região aqui, em Abu Kamal, é essa região aqui, que justamente é um dos principais centros dos terroristas. Toda essa área aqui, que eles chamam de Deir-Ezor, essa área do rio Eufrates aqui dentro da Síria, no leste da Síria, está cheio de... Deir-Ezor é essa cidade aqui específica, mas toda essa área aqui está muito cheia de terroristas aqui apoiados pelo Irã. Que bom que os civis estão saindo de lá, porque a coisa tende a ficar mais preocupante ali. Agora, o grande assunto do dia é justamente os comandantes do Kataib Hezbollah, que foram mortos por um ataque dos Estados Unidos ali em Bagdá. Então, aqui nesse mapa, que você vê também, é a grande notícia do dia. Aqui em Bagdá, o carro foi atingido. Então, o que começou? Começou com o pessoal mostrando isso daqui. Só uma fumacinha. Tem uma fumacinha aqui. Acertaram alguma coisa aqui. E aí depois tinham imagens mais de perto, o pessoal juntou para ver o que aconteceu ali e descobriu-se que foi um carro específico que foi atingido por um drone. Então, foi um drone americano que foi liberado. Esse carro, eles sabiam que teriam comandantes do Kataib Hezbollah ali e visavam esse carro específico. E aí a questão é, quem que estava ali? Então, aqui, parece que está eles tirando o carro dali e certamente mataram importantes líderes do Kataib Hezbollah. Apesar disso, foi realmente um ataque direcionado. Você vê que o próprio carro tem inteiro. Se fosse uma bomba explosiva, se fosse um drone explosivo, explodiria, mataria um monte de civis em torno. Repara como os Estados Unidos, tal como Israel, tem uma preocupação grande de poupar a vida de civis. Visa, aquele carro. Seria muito mais fácil para os Estados Unidos jogar uma bomba enorme ali e matar para ter certeza que pegou o carro, pegar todo mundo em volta. Mas aí ia matar muitos civis. Então, eles preferem usar coisas mais direcionadas. Então, aqui. E aí você ainda diz que algumas milícias baseadas no Irã diz que vão explodir, vão expelir, vão expulsar os americanos e liberar Jerusalém. Como, meu amigo? Não tem nem condição. O nível de sofisticação tecnológica americana é muito maior. E, bom, finalmente saíram as informações aqui que foram dois comandantes do Kataib Hezbollah que estavam nesse veículo. Era o Abu Bakir Al Saad e o Arkan Al-Alaoui. Eram os dois responsáveis. Tem a imagem dos documentos deles. E o ataque feito pelo drone. Está aqui a imagem deles. Um deles é esse cara aqui, o Al Saad, que era um líder proeminente, era um dos principais líderes ali. O outro era chamado o engenheiro de foguetes das milícias iraquianas. Então, era o cara que coordenava toda a milícia de drones no Iraque, ajudado pelo Irã. dessas milícias, desses grupos terroristas que tem ali na região. E foi mais um que acabou sendo levado. À noite, o pessoal fez um protesto em frente à Embaixada Americana. O pessoal iraquiano continua chateado com isso, apesar das pessoas que morreram terem sido terroristas. Fizeram uma grande multidão aqui em volta à Embaixada Americana, mas não teve confronto. Simplesmente foi um protesto pacífico. A pressão para os Estados Unidos saírem do Iraque é muito grande, apesar dessas pessoas saberem que se os americanos saírem do Iraque, vão ser conquistados pelo Irã imediatamente. Infelizmente, a verdade é essa. Bom, parece que está havendo um boicote contra filmes da Marvel por conta de uma atriz israelense que está participando de um desenho da Marvel e é uma super-herói que é israelense também. É uma super-herói israelense nos quadrinhos e o pessoal palestino está fazendo um boicote contra isso daqui. Impressionante. Realmente, a tarefa de se fazer bens de consumo cultural ficou mais difícil. Tem boicote de todos os lados. Se fizer para um lado, é boicote de um lado. Se fizer do outro lado, tem boicote do outro lado. No final das contas, essas empresas não vão ter alternativa que não seja escolher um lado e fazer produzir conteúdo para aquele lado ou para aquela orientação. Cada vez mais vai ser forçado a descentralização da produção de conteúdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.